Tem algum truque de maquiagem, assim, que vocês… Qual o truque, assim, que vocês usam, que vocês mais gostam de dar? Ela vai falar, não, são tantos, né? Eu tenho um preferido, o cílio. Eu gosto de fazer o delineado. E o canto do cílio, eu subo o cílio pra ele ficar em cima do delineado. Não pra ficar justo. Você tá entendendo? Pra ele ficar mais arcado, mais gatinho. Pra ficar aquele olhar mais arqueadinho, mais gatinho mesmo. Eu adoro, inclusive, tô usando agora. É meu preferido. Eu amo também colocar só no finalzinho, né? Você tem algum truque? Olha, eu… Tem vários. Só que eu acho que um que eu aprendi que mudou a minha vida foi o delineado. Porque a minha pálpebra, ela não é tão reta que na parte do gatinho. E por anos eu fiz gatinho errado. Por anos. Até, sei lá, uns dois, três anos atrás, o meu gatinho não era tão simétrico. Porque eu não sabia trabalhar a minha própria pálpebra. Eu achava que eu tinha que seguir o tutorial que a pessoa tava fazendo. Do mesmo jeito que eu tinha que fechar o olho e fazer o negócio reto. Só que cada olho é de um jeito. E cada, né? Cada delineado, então, será de um jeito. E aí, eu aprendi a fazer delineado com os olhos abertos. Abertos, assim… Aham. Olhando pro espelho. Então, eu sei… Eu olho, faço, pelo menos, a marcação de onde é. Aí, eu peguei prática. Hoje em dia, eu já consigo fazer o… Eu falo a asa de morcego. E aí, eu faço a asinha de morcego já de direto. Porque eu sei onde é. Mas, no começo, eu só olhava pro espelho, assim… E aí, eu marcava tanto o puxadinho quanto o gatinho de cima. E aí, eu conseguia fazer simétrica. Aí, eu… Não, quando eu descobri isso, a minha cabeça explodiu. Eu fiz… Tantos anos fazendo errado. E você? O meu truque de maquiagem não é nem de maquiagem social. Porque, assim… De maquiagem social, eu sempre tô experimentando alguma coisa nova, testando alguma coisa. Mas, de maquiagem artística, é esconder a sobrancelha com sabonete. É a Raia. Eu aprendi com ela. Você foi meio precursora? Porque a gente tava falando sobre isso. Mas, você foi… Você deu uma fuçada. De onde vem essa ref? Eu não faço a menor ideia. Quando eu vi, eu tava num surto de fazer maquiagem artística e qualquer coisa. Eu tava tentando já fazer uma maquiagem artística com social só pra esconder a sobrancelha. Eu não sei. Você queria usar? Eu queria usar. Viciou em esconder a sobrancelha. Eu tenho várias maquiagens que é meio social, uma coisa meio social, meio artística, meio drag. Perfeita. Sem sobrancelha. Mas, eu também não sei como que eu comecei. Aí, você descobriu esse negócio do sabonete. Do sabonete. Mas, tem que ser um sabonete específico? Tem. Tem um sabonete específico de… Aquele da… Acho que é o da Febo? Não. De… Tá. É um sabonete que ele é… Ele é glicerinado, mas ele não é de glicerina. Ele é um mix. Porque é aquele mixzinho ali que dá o tchan. Porque ele cola a cola. Então, quando você passa com o sabonete, ele meio que faz aquele efeito da cola. É mais como é o… Sim, ele cria uma película perfeita. O sabonete é melhor que a cola. Mas, aí, derrete o sabonete, faz como raspa. Sabe quando ele tá naquele ponto… Um me desce, sim. Porque a cola… Eu aprendi a esconder com cola bastão. Mas, era… Aprendi com a Lorelay Fox. Aí, esconder a sobrancelha. Era camada em cima de camada em cima de camada. Dava certo. Pra tirar, depois ficar quase sem pelo. Sabe que não? Porque é base da… Mas, sai um pouquinho de pelo na hora que você tá fazendo, de puxar. Mas, nada fora do normal, não. Não fica calvo. Mas… O sabonete, eu acho mais fácil. Passa uma camadinha só. Seca. Tranquilo. Passa um pó. É, a minha vai umas cinco, seis. A sobrancelha é o dela mais fininho. Eu tenho três pelas sobrancelhas, né? Eu tenho três pelas mais fininhas. O Renata é a rainha. No Halo Migas, ela tava lá. Qual que é motivo? Sentava assim, ó. Tem um pelo aqui na sua sobrancelha, deixei. A maquiagem tá finalizada. Se eu for fazer um trem de misericórdia. Mas, eu aprendi a fazer também com cola de cílios. Com cola de cílios, não. Com cola bastão. Com cola bastão. Com o Vitor Nogueira. Porque o Vitor Nogueira, ele é bem precursor, assim, também. De maquiagem artística. E eu aprendi muita coisa, assim, com ele. Quando eu comecei a fazer. E só que eu nunca me adaptei. Gente, eu nunca me adaptava. Eu não ficava bom. Eu não sei. Aí, eu acho que eu testei o sabonete. Não sei o porquê. E aí, eu fui trocando. Fui acabando o sabonete. Fui trocando o sabonete, trocando o sabonete. Aí, eu achei um. Que é o sabonete, gente. Foi Dove, Palma Olive, Febo. Foi, foi de Mar. O que tinha em casa? O que tava na pia? Eu ia testando. Até achar esse sabonete. Que aí, esse sabonete salvou. Agora, mas, nunca fiz tutorial. Qualquer dia, tem que fazer um grande tutorial. Nossa, porque eu acho que dá até pra fazer Brown Lomination. Eu acho que tem que mandar uma roupa pra marca. Fala assim, opa. A marca. Não é o meu objetivo como marca. O meu objetivo é lavar a mão, né? Agora, tomar um banho. Agora, se eu for de sobrancelha, gente. Daqui a pouco, vai estar vendendo um sabonete dela. Mas é uma energy. É. Eu vou. Nossa, podia, né? A Nicole foi precisa. Ela foi. Ela foi visionária. Ela foi visionária. Fazer um sabonete pra make específico. Com o nome dela. Ó, lógico. Eu acho. E a gente vai usar esse corte no lançamento. Porque a Nicole vai querer é Royal. Você tem algum truque, Nicole, de maquiagem? Que você dá pras Mona? Truque de maquiagem. Deixa eu ver. Eu não tenho, assim, não. Mas não tem nenhuma coisa que você gosta. Que você acha que dá certo, sim. Eu acho que passar mais camadas de cílios. Acho que todo mundo sabe. Tipo de... Às vezes, quando eu quero ficar com mais cílios. E tô sem cílios. Poxa, isso eu gosto de passar pra ficar mais volumoso. Existe... Se você passar três tipos de rímel, ele dá um efeito maior? Ou se você passar três do mesmo cílio, ele dá um... Eu acho que tem máscara de cílio que dá volume. Tem máscara de cílio que dá tamanho. Então existe isso mesmo. Não é assim. Não, não é assim. Porque eu vi uns truquezinhos no... Gente, às vezes eu me sinto assim, ó. Então, onde que você tirou? Na hora que eu falava pra pessoa que eu tirei do TikTok, parece que eu perco toda a minha sensibilidade. No TikTok, eu vi. Você enfia no pó translúcido, volta pra máscara, aí você passa e ele fica como assim, ó. Nossa, mas essa dica é antiga, né? Essa é do YouTube. Eu lembro de Boca Rosa fazendo essa dica e eu fazendo com a minha única máscara que eu tinha. Mas funfa, funciona. Não, é uma dica muito boa porque você vai enfiar um outro produto. Você vai estragar sua marca de cílios. É, só que você tem a possibilidade, só de você fazer a maquiagem, já tá com um restinho de base, um pó, você já tá fazendo o truque. Não precisa enfiar a máscara de cílios. E também vem muito na raiz também, a máscara de cílios. Você vem muito na raiz, puxando pra cima. E outras vezes passa pó no batom pra fixar mais, não sei. Fácil. Ah, pra fazer um matezinho, né? Às vezes ele é cremoso. É massa, é isso. Eu tava com pó na cara inteira. Eu não consigo entender esse pessoal que faça só um pozinho aqui embaixo. Gente, eu vou passar. Glow, make glow. Não, gente. Dá dois glows. Eu gosto de make glow. Não, gente, eu acho de quérrimo. Aí você vai ver se o tutorial dessas meninas, o que que você... Ela passa o corretivo assim, ó. Gente... Um pinguinho, uma coisa assim. Mano, eu preciso de camadas. Eu preciso de construção. Eu não consigo. Eu não consigo. Gente, deve ser muito bom ser, tipo, um... Sabe, Bela nesse nível? Ah, eu sou a clean girl que chama essa estética. Acho que é uma questão de confiança também. Nossa, mas eu queria ter. Eu queria ter. Porque a pessoa passa, assim, três pontinhos de corretivo, não sela e sai. Cara, não me retite que vai na bochecha. Não, sei lá, é uma coisa que eu não consigo entender. Qual é o clima? Onde vivem? Como fazem? É, porque derrete. Derrete. Dois segundos depois, eu sorrindo, já vai estar tudo marcado. Principalmente, sei lá. Debaixo do olho, meu Deus do céu. Não tem. Sei lá, no vocabulário da make é passar o pó. Passar o pó. Isso, pra meio que secar a base corretivo que você colocou de cremoso embaixo. Como que vocês ficam transitando? Porque como chama essa estética de meio sem make? É clean girl mesmo? Essa é. Como que chama? Essa mais sem make é... E aí, assim, ó, clean girl, acho que é. Acho que é, né? É. Aí viralizou. Aí viralizou, porque tem aquela técnica da Mary Phillips, que elas maquiam as meninas, aí é muito nada. Como que vocês transitam e vão se adaptando? Porque tem, sei lá, tem época que tá make up by Mario, contorno, contorno, contorno. Make up Mary Phillips, nada. Clean girl, que essas meninas só fazem assim, ó. Não, clean girl, infelizmente. Gente, essa aí a gente passou... É, tem umas que a gente adapta e tem umas que não, né? Mas eu acho que tudo a gente vai estudando. A gente não para de estudar maquiagem em um segundo. Tem que estar atualizando sempre. Cada técnica vai trazendo alguma coisa diferente. Mas, pra mim, eu vou naquilo que no dia a dia acaba sendo mais prático. Nas gravações vai sendo mais prático. Então, assim, óbvio. Tem uma técnica de contorno, eu vou usar em determinado vídeo. Posso mostrar o tutorial. Mas, se for complicado, já é uma coisa que eu não vou usar no meu dia a dia. Porque eu preciso gravar, eu preciso produzir. Então, vai sempre no que vai ser mais prático. E o que vai se adaptar melhor com a nossa pele no dia a dia. Eu acho que também o que você mais gosta. Cada um gosta de uma coisa. É, tem que fazer sentido aí pra gente. Por exemplo, a soap brown, eu não aderi. Eu não consegui. As meninas amam. Eu adoro. Eu não consigo, sabe? Não sei se é porque o pelo da minha sobrancelha é muito falhadinho. Eu não consigo só simplesmente passar uma pastinha. É. Não, e eu tentei. Ou, gente, a Pobre aqui tentou. Eu fiz, né, pro Rock in Rio. Levei tanto do hate. Aí o pessoal... Não é hate, né? Mas o pessoal fala, tipo assim, com muito carinho. O jeanzinho é um, um, a sobrancelha não ficou legal. Foi a Globo. Aí eu, ah, gente, fala assim, não. Eu tô aqui no festival. Essa semana eu vi. Foi a GK que tá com o corretivo todo, só o olho branco. Ai, que tal essa? É uma trend. É uma trend. É uma trend. É. É trend. Sempre vem, passa, vem, passa, vem, passa. É coisa dos anos 2000, Aquilina. Que voltou agora uma make branca com o olho no prata. Bem Britney Spears. Você gosta, Nicole? Você faz? Ai, eu fico... Pra mim, não. Eu gosto da cara dos outros. Se você sair com a cara ali, o povo vai virar piada. Vai me chuchar, né? Todo mundo linda, linda, linda. Eu vou botar isso. O povo me chama de bicho pra cima. Teve alguma trend que apareceu que você falava assim, não, gente, desculpa. Essa, eu tô... Tá pulando. Não dá pra mim. Algumas. Qual? Algumas. Lista você algumas aí, depois da Camila. Ai, deixa eu tentar lembrar. Não, eu tô tentando lembrar, mas... Você lembrou alguma, Renata? Alguma trend que veio aí com tudo e você falou, gente, desculpa, vou pular. Ai, eu sei uma. Qual? O pessoal tava colando o cílio embaixo dos cílios. Ah, não. Essa daí eu pulei também. Meu Deus, gente. Embaixo? Como assim? Com diversos motivos eu pulei. Na verdade, tem uma leva de trends, assim, que é umas coisas meio bizarras, assim. Que você fica, tipo... Às vezes a pessoa fala assim, ela quer chegar aqui nessa caneca aqui. Olha, gente, dá pra passar pela uva e pelo morango e não sei o quê. Aí você chega na caneca. Amor, é só ir na caneca. Aí, é tipo essa lógica. Aí tem umas pessoas que dão uma... Só que tem umas que, às vezes, funcionam pras pessoas também. Só que, mano, eu fico com medo. Como que eu vou colocar a cola de cílios aqui embaixo e correr o risco dela ir pro meu olho? Meu Deus, eu fiquei desesperada com essa trend. Sabe qual outra? Aquele que o pessoal no Halloween tava colocando tinta no olho? Não, não. Sem chance. É um absurdo. Tinha gente que tá colocando... É muita irresponsabilidade também. Específico. Porque às vezes as crianças que assistem... É porque lá nos Estados Unidos tem um que é pro olho mesmo. Só que aqui no Brasil não tem. Botaram tinta guache. Então teve gente que colocou tinta mesmo no olho. Eu fiquei desesperada, juro. Socorro. E você, Renata? Por qual? Em trend de maquiagem artística, assim, uma que eu passo reta é colocar a lente assim por baixo pra fazer challenge. Como assim? Peraí, a lente fica escondida no olho, tem que abrir? Sim, sim. Eu passo direto e reto por isso. Eu morro de agonia de lente. Nossa. Eu não consigo. A pessoa fica... No início do vídeo, ela tá olhando assim, aí ela pisca. E a lente tá aqui em cima, ela desce. Você viu que tem uma menina que foi pro hospital, né? Por causa disso. Que a lente ficou presa atrás do olho. Eu vi, amiga. Ai, que desesperado. E aí